Ora, eu acho que essas pautas de costume, sabe, eu até nem gosto muito de discutir isso, Cássio, porque não tem nada a ver com a realidade que nós estamos vivendo, não tem nada a ver. Eu gosto de ficar discutindo aborto legal, aborto legal, o que nós temos que discutir é o seguinte, quem está abortando, na verdade, são meninas de 12, 13, 14 anos. É crime, é crime hediondo um cidadão estuprar uma menina de 10, 12 anos e depois querer que ela tenha um filho. Um filho de um monstro. Então é preciso, de forma civilizada, a gente discutir, sabe? As crianças estão sendo violentadas dentro de casa, muitas vezes por padrasto, sabe? Então como é que a gente pode achar que esse debate é um debate cru? Ou seja, isso é um debate maduro que envolve a sociedade, nós temos que respeitar as mulheres, sabe? Elas têm o direito de ter um comportamento diferente e não querer. Por que uma menina é obrigada a ter um filho de um cara que estuprou ela? Que monstro vai sair do ventre dessa menina? Então essa discussão é um pouco mais madura, não é banal como se faz hoje, sabe? E o cidadão disse que fez o projeto para testar o Lula, sabe? Eu não preciso de teste, eu preciso de teste ter ele. Eu quero saber se uma filha dele fosse estuprada, como é que ele ia se comportar. Eu quero saber como é que ele ia se comportar. Então eu quero muita maturidade nessa discussão, Cássia, porque não é um tema simples. Eu disse textualmente o seguinte, eu sou pai de cinco filhos, avô de oito netos e bisavô de uma bisneta. Eu, Luiz Inácio Lula da Filha, sou contra o aborto. Dá para ficar bem claro. Agora, enquanto chefe de Estado, o aborto tem que ser tratado como uma questão de saúde pública. Porque você não pode continuar permitindo que a madame vá fazer um aborto em Paris e que a coitada morra em casa tentando furar o útero com a agulha de tricô. Esse que é o drama que nós estamos vivendo. Uma menina de dez anos, onze anos, doze anos, ela primeiro esconde, ela não quer que o pai saiba, não quer que a mãe saiba, ela esconde de todo mundo. Quando vai cuidar, já está adiantado. Então eu acho que nós precisaríamos estar discutindo outra coisa. A gente vai ter ou não, sabe, que levar a educação sexual nas escolas. A gente vai ter ou não que ensinar meninas e meninos, sabe, como é que deve se comportar. Porque é o seguinte, nós estamos no século XXI e nós estamos retrocedendo nessa discussão. Estamos voltando atrás, sabe? Estamos voltando atrás. E o que é triste é o seguinte, o que é triste é que um deputado apresenta um projeto de lei em que o estuprador pode pegar uma pena menor do que a estuprada. O que é isso? Eu, sinceramente, essa coisa não deveria nem ter entrado em pauta. Se entrou, não sei porquê, mas não deveria ter entrado em pauta porque o tema do Brasil não é esse. Eu, sinceramente, essa coisa não deveria ter entrado em pauta, mas não deveria ter entrado em pauta, mas não deveria ter entrado em pauta. Eu, sinceramente, essa coisa não deveria ter entrado em pauta, mas não deveria ter entrado em pauta.